A mamãe tem que colocar aqui, olha Você quer esperar o Papai Noel chegar para entregar na mão dele? Você quer? A gente pode guardar a carta Quando ele chegar, a gente entrega para ele, você prefere? Fala aí o que você está escrevendo, fala Dois Você fez o número dois? Legal É, esse lápis está meio ruim Quer emprestar o seu lápis para ele, que você já acabou? Já acabou Já escreveu a carta do Papai Noel também? Já A carta é longa Vai chegar hoje, né? Calma Presta a prova de escrever a cartinha dele Já você escreve a sua, vamos passear Depois você vem, leva essa cartinha Vem, Davi, presta o lápis para ele escrever Ele é acabado, para a gente ver Mas ele vai passear Ó, não vai dar nada Leva essa cartinha depois, você vai escrever Vai ficar lá, não vai dar nada Yeah, eu vou ficar com a cartinha dele E aí Você vai ficar com a cartinha de carinha do rádio